Sempre também tem fim, dura só o interim de chegar e partir Carne de pescoço, droga de compasso, fruta de caroço, só com muito esforço Queda de cabelo, pano de cachaça, falha de goleiro, puro desmantelo Carne de pescoço, droga de compasso, fruta de caroço, só com muito esforço Queda de cabelo, pano de cachaça, falha de goleiro, puro desmantelo Todo bayão é manco, ele vem quebrando, ele vem de granca Barba de camelo, pano de cabelo, pano, puro desmantelo Não há paradeiro Quebra de cavaça, fio de cabeça, julho de vingança Não há quem liga Todo mundo Brilha de cabelo, casa de... Tá bonito? Vamos lá Quebra de cavaça, fio de cabeça, julho de vingança Todo paião é manco, ele vem quebrando Ele vem de gripa Todo paião é manco, ele vem de branco Ele vem de gremio Todo paião é manco, ele vem quebrando Ele vem de gripa Todo paião é manco, ele vem de branco Ele vem de brinca Carne de pescoço, glória de compasso, frita de caro Só com muito esforço Queda de cabelo, combo de cavaça, falha de goleiro Um pulo desmantelo Quase não fosse tanto Pouco ou muito quanto Sempre também vem vindo Pouco ou muito quanto Pouco ou muito quanto O fogo ou muito quanto O fogo ou muito quanto É um pulo desmantelado